Tô louco, amor como eu amei Sejão, presta atenção no que eu tô te dizendo. Nesse assunto eu conheço, eu sou macaco velho. Só existe um jeito de você se livrar da Heloísa. Foge. Como é que é? Foge. Mas primeiro você procura um advogado. Eu podia fazer esse serviço pra você de graça se não fosse a Hilda. Mas tudo bem. Eu te apresento um advogado lá do meu escritório. Você passa uma procuração pra ele com plenos poderes e deixa ele cuidando de tudo que é seu, inclusive da sua ação de divórcio. Aí então você compra uma passagem e viaja. De preferência é pra bem longe. Você pode ir pro Japão, você pode ir pra China. Aliás, pra China você não pode, porque tá todo mundo morrendo lá com essa maldita doença. Mas você pode ir pra Suécia, pra Noruega. E aí você fica lá, longe, só se comunicando por e-mail. A coisa aqui vai ficar preta. A Heloísa vai sair atrás de você com um revólver na mão, mas tudo bem, você tá lá longe. Aí um dia, quando a poeira baixar e a Helo esquecer de tudo isso, aí sim, aí você volta. Sérgio, eu sou advogado. Eu já vi mais de uma centena de casos assim. Mulher neurótica mata o marido. Isso quando eles mesmos não se matam. Portanto, meu querido, faça isso antes que a sua esposa tome uma atitude definitiva. Tá com ela assim na cama do hospital? Qual é o problema, Sérgio? O momento é o mais oportuno, deixa ela lá mais uns dias. Qual é o problema? Nesse meio tempo você arruma suas coisas, cuida da sua vida, faz essa procuração, compra a sua passagem e bye bye Brasil. Agora não me venha com sentimentalismo, Sérgio. Por favor, os sentimentais morrem cedo. E você é um cara que tem a vida inteira pela frente. A Heloísa tá lá no hospital, pensando, bolando, matutando a próxima sacanagem que ela vai fazer com você. Presta atenção no que eu tô te dizendo, Sérgio. Quem avisa, amigo é. E você é um cara que tem a vida. Como é que tá se sentindo? Quem é você? Meu nome é Edgar. Sou médico. Psiquiatra. Se importa de me contar o que aconteceu pra você estar aqui? Você não sabe? Claro que eu sei, mas contado por você tem outro significado. Eu bati o carro. Isso pode acontecer com qualquer um. Tava correndo muito? Alguém fechou o seu carro, provocou o acidente? Tinha bebido alguma coisa? Claro que não. Viu como eu não sei o que aconteceu? Por que não me conta? Quem sabe eu posso te ajudar? Eu sou uma mulher apaixonada. É isso. Tem algo de errado nisso? Algum defeito? Um crime? E eu sou apaixonada pelo meu marido e eu não queria que ele se separasse de mim. Felizmente ele reconsiderou. E nós vamos voltar a viver felizes como antes. porque ele deve ter pensado, ele deve ter visto, deve ter sentido que não tem ninguém, nenhuma mulher no mundo que pode dar a ele o amor que eu dou. Por isso eu bati o carro? Por isso eu ataquei ele com uma faca. Mas não pra matar. Não, eu não queria nem machucar ele, mas... mas o sangue me subiu a cabeça e aí eu não vi mais nada. Ele também me humilhou na frente de outras pessoas. Qualquer outra mulher no meu lugar teria feito a mesma coisa. Não teria? Tudo bem, tudo bem, eu já entendi. Por que não me conta do acidente do carro que é o que trouxe você pra cá? Bom, acidente do carro, eu... Eu tava chegando. Eu tava chegando. Eu tava chegando. Eu tava chegando. Obrigado.